Olá, galerinha! Bem-vinda ao canal Niki Silvério! Galerinha, na aulinha de hoje eu trouxe pra vocês o passo a passo da massinha Red Velvet da forma de 20 cm de diâmetro por 10 de altura. Então, vamos lá! Comecei aí pesando meus ovos, pra vocês terem uma noção de quantos eles estavam pesando, tá? Era ovos grandes, tá? Ovos jumbo, vocês viram ali que tinha ovo que tinha até... Ovos ali até de 76 gramas, olha só, 77, e dois ali era de 69. Eu que escolhi assim, tá? Peguei lá uns três de 70 e pouco, e os outros dois de 69 mesmo. E olha só, comecei pesando ali meus cinco ovos, então, fui pesando todos aí pra vocês verem, e os cinco deu 317 gramas, tá? Eu vou utilizar ali 180 gramas de açúcar refinado, e a gente vai levar pra batedeira, tá? Vou levar pra minha batedeira, e vou bater aí uns 10, 11 minutos aproximadamente até crescer de volume, e formar aquele ponto de bico que você levanta e ainda consegue fazer o biquinho no fuê ali, e não fica escorrendo líquido, tá? Tem que chegar nesse ponto firme, né? Ao mesmo tempo cremoso, e com aquele ponto de bico. Então, fui batendo, aí já vai clareando, ó, ficando mais clarinho, dobrando de volume, e vou mostrar pra vocês, tá vendo? Faz um pontinho de bico, ó, não fica escorrendo igual líquido, tá vendo? Agora, eu vou pesar aí meus líquidos, todos estavam em temperatura ambiente, exceto o vinagre, eu tinha tirado há pouco da geladeira, então, ele não tava totalmente em temperatura ambiente. Então, eu vou colocar aí 180 gramas de leite, tá? Em temperatura ambiente, passou uma graminha ali, mas tudo bem. E vou colocar ali 15 gramas de vinagre, eu estou utilizando esse vinagre de limão, você pode utilizar qualquer tipo de vinagre com álcool que você tem aí na sua residência, ok? E aí, eu vou dar uma misturadinha, e é de imediato, assim, o seu leite já começa a talhar. O legal é você deixar ele descansar um pouquinho, por exemplo, na hora que você estiver batendo lá os ovos, você já faz e deixa lá descansando pra ele talhando, né? Até na hora que os seus ovos terminarem de bater, ele tá bem talhado, mas perceba que de imediato ele já talha, ele fica mais grossinho e já talha. Então, eu fiz na hora mesmo, mas você pode deixar descansando, tá? Faz antes. Quando você começar a colocar os ovos pra bater, você já coloca lá. Pra descansar lá talhando. Aí, eu coloquei uma tampinha de essência de baunilha, e agora a gente vai adicionar o nosso óleo, tá? Óleo de soja mesmo. Coloquei ali 20 gramas, ó. Vai tá tudo aqui na descrição bonitinho, tá bom? Dou uma misturadinha, vou ligar minha batedeira no mínimo e vou adicionando aos poucos. Acelerei o vídeo aqui, mas eu estava no mínimo, ok? Teve, gente, em outros tamanhos aqui das Red Velvet que tem, né? Já me perguntaram se poderia substituir o leite pela água. Não, não pode. O leite com vinagre talhado é pra gente substituir... Ele é um genérico, né? Pra gente substituir o Butter Milk, que é o que tem na receita original. Então, se você colocar água, não vai ter o genérico do Butter Milk lá. Então, vai simplesmente ser uma massa colorida vermelha, não vai ser uma Red Velvet, tá bom? Então, não pode substituir o leite, o vinagre pela água. Não pode. Pra, se você quiser realmente fazer uma Red Velvet, tá bom? Ali eu tenho 290 gramas de farinha de trigo sem fermento. E coloquei aí também 20 gramas de cacau, tá? Cacau 100%. Você pode utilizar o 50% também, ok? Então, você vai mexer delicadamente, sempre delicadamente, pra não perder o seu volume. Sempre peneirando, colocando aos poucos e mexendo delicadamente, tá bom? E eu já vou pedir aqui pra você que tá chegando agora no canal, que não é inscrito. Se meu vídeo te ajudar de alguma forma, se inscreve no canal, dá uma força pra gente, tá bom? Você que tá chegando agora também, não se esqueça de correr lá no meu Instagram, na minha página do Facebook, que é Niki Silvério. Eu quero muito, muito atingir a metinha lá de 50k, assim como a gente bateu aqui no YouTube. Na verdade, a gente já passou, tanto na minha página do Facebook, como na minha página do Instagram. Espero muito aí ter a ajuda de vocês, tá bom? Pra mim conseguir atingir essa conquista aí, essa vitória junto com vocês. E quero agradecer desde já você, meu seguidor, que já me acompanha aqui sempre. E já foi correndo pra lá e tá me seguindo lá nas minhas páginas, tá? Do Facebook, do Instagram. Muito obrigada pela sua ajuda. Que Deus abençoe você e todos os seus, tá? E pra quem não foi, que sempre tá aqui me acompanhando, que foi a maioria que não foi. É, Deus abençoe vocês também, tá? Que dê muita vitória. Agora, galerinha, perceba que eu já coloquei praticamente toda a minha farinha. Tá faltando ali umas meias xícaras. E eu não perdi nenhum volume da massa. Ela continua do mesmo jeito que eu tinha batido os ovos lá e tirei, né? Pra colocar a farinha, tá vendo? É sempre no finalzinho, sobrando aquelas meias xícaras, que o volume começa a baixar. Vocês vão ver agora, a gente vai perder um pouco do volume. É sempre, pode reparar, em todas as massas. É sempre quando falta aquele restinho. Então, você tem... Aí, você tem que ir colocando mais aos poucos ainda. Então, aquele restinho vai demorar um pouco mais. Você vai colocando aos pouquinhos. E o que eu quero dizer também. Se você tá faltando só umas meias xícaras pra você colocar. E você ver que a sua massa já abaixou muito, alguma coisa de errado ali já tava. Já começou errado alguma coisa. Então, você já tem que ficar atento, tá bom? Então, vocês viram como abaixou um pouco o volume agora? Sempre no finalzinho. Aí, agora eu coloquei o corante. Você vai colocar o corante a olho. Uma dica que eu dou é você colocar uma porção de uma vez só. Pra você não ter que ficar mexendo. Porque se você for colocar um pouquinho, depois mais um pouquinho... Todas as vezes você vai ter que mexer bem pra esse corante incorporar na massa. E depois que a gente coloca o corante, a nossa massa ela vai ficar mais líquida, tá? Então, aí você vai perder um pouco do volume. E ela vai ficar mais líquida. Que é normal, né? Qualquer massa que você adiciona corante, ela vai ficar mais líquida. Tá? Tem que tomar cuidado com o corante, gente. Muito importante. Utilize um corante de boa qualidade. Que tenha uma pigmentação boa. Assim, você não vai precisar colocar um vidro de corante pra deixar essa massa vermelha. Tá bom? O corante que eu tô utilizando aí, o da Sheffield e Seberg. Tá? Então, você vai mexendo com delicadeza. E você vai ver que a sua massa vai perder um pouquinho de volume. Vai ficar mais líquida. É normal por conta do corante. Ali eu tenho 10 gramas de fermento. Aí você vai mexer também, ó. Delicadamente até incorporar tudo. Ali, gente. Nessa hora aí do... De mexer ali com o corante. Eu tava misturando lá o corante. Ainda que eu tive que colocar o corante duas vezes. Colocar mais um pouco. Eu senti que eu mexi muito ali, que eu acabei perdendo um pouquinho do volume mais do que o habitual. Não foi aquilo de falar, nossa, detonou a minha massa, estragou. Mas eu senti que eu perdi um pouquinho mais do volume. Que eu fiquei mexendo muito ali depois que eu tinha adicionado o corante. Mas ficou top. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Já coloca uma quantidade uma vez pra você mexer de uma vez só. E olha só. Coloquei aí na minha forma, então, untada só com papel manteiga no fundo. Na forminha de 20 cm de diâmetro por 10 de altura. Gente, olha o brilho dessa massa. Ela realmente fica assim, brilhosa, tá? E aí, eu vou colocar dentro da minha forma de 23 cm de diâmetro. Dá uma batidinha de leve, tá? Não bate assim com muita arrogância, muito forte. Bem de levinho. Por quê? Porque aí, quando bater no... Quando eu colocar pra assar, a primeira vai bater a quentura, a temperatura do lado de fora da minha forma de 23, pra chegar na de 20. Então, a lateral do meu bolo vai ficar vermelhinha. Olha, gente, depois de uma hora e dez, olha só o jeito que ela tava, tá vendo? Perfeito, ó. Ela fica só assim, com a textura diferente, tá vendo? Até a parte de cima, assim. Ela ficou, ó, cresceu bem retinha, bonitinha, maravilhosa. Não afundou, não fez bico, tá? Ficou extremamente maravilhosa. E olha só a lateral, tá vendo? Pra você fazer um bolo pelado aí, né? O neck cake, fica top. Olha só, fica bem vermelhinha pro lado de fora também. Fica linda. Agora, eu cortei aí. Eu cortei três risco aí de dois e meio. Eu trabalho com três risco, né, de massa e dois de recheio. Então, eu sempre corto em três. E, gente, foca nesse veludo. Olha só, gente, essa textura. Vocês conseguem ver? Muito lindo. Aqueles brilhinhos, tá vendo? Aquela textura veludada. E aí, gente, se você trabalha com quatro camadas de recheio, com quatro camadas de massa, né? E três, no caso, de recheio. Você divide as massas. Coloca metade, metade e metade na forma separada bonitinho. Aí, elas vão crescer. Elas assam até mais rápido e cresce um pouco mais. Não é dobrar de volume, tá? Mas ela cresce um pouquinho mais. Então, você divide a massa. Depois, quando você tiver as duas massinhas prontas, o que você faz? Você só corta ali no meio, ó. Top e já tem quatro discos, ok? E olha só, gente. Fofa, estruturada, úmida, muito saborosa, aveludada, uma cor linda. Um recheio mais utilizado pra ela, né? Mais famoso, conhecido com a massa Red Velvet, é o Coentiz. Inclusive, eu já tenho um passo a passo aqui do Brigadeira de Coentiz aqui no canal, tá? Fica top, mas você pode utilizar qualquer tipo de recheio. Você pode usar, de preferência, que seja branco. Pra ficar, assim, uma estética bonita, né? Vermelho ali com branco. Você pode utilizar o brigadeiro preto, se você quiser. Utilizar o ninho, utilizar brigadeiro branco tradicional, brigadeiro gourmet. Qualquer tipo de brigadeiro que seja branco vai combinar, que ela é maravilhosa, tá bom? Essa questão de massa, recheio, é muito peculiar. Que eu vejo muita gente falando assim, ai, combinação perfeita, recheio perfeito. Gente, combinação perfeita, quem vai decidir vai ser seu cliente. Ele vai fazer a combinação dele. Ele vai escolher a massa dele e ele vai escolher o recheio. Se ele fala assim, olha, eu quero uma massa de maracujá com recheio de cenoura e chuchu, boa. A combinação vai ser dele, tem vários gostos peculiares. Cada um tem o seu gostinho, tá bom? Bom, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo de luz e até a próxima aula. Fui! Beijo de luz e até a próxima aula.